Então já transmite a tela aí do navegador, dado pra não basar nada. Tá aparecendo, perfeito, há 63 comentários, é isso aí. Pode carregar aí. Acho que agora, quem não enviou ainda, não tá mais participando. Bora, que bora, velho! Tá pegou, hein? Aqui ainda tá travado, não sei. Aí, foi. Aí. Vamos ver o que ele ganha. Aí os comentários, coloca. Comentários, quer que veja o que é? Viu, comens? Carla. Isso, isso. Eu acho que é, hein, Gabi? Aqui, ó. Acho que comens em inglês é comentário, mano. Eu acho, né? É, tem um cara, tem um cara mata fonte, pô. Tá vendo ali? Agora, lá em cima, lá, pique a random comens, mas espera aí onde você apertar, tá vendo? Sim. Aí tem um comentário de todo mundo. Aí tem aquele lá, pique a random comentário. É isso aí. Bora. Será que já dá, já? Você que sabe. Se eu for apertar aí, pode mandar bala. Bora que bora. Pique a random comment. Vamos lá. Vamos ver quem vai levar. Um VIP de 30 dias aí. Luísa Cavalieri. É o quê? Participando. Mandou o nick? Mandou. É a Violeta Gamer. Você tá doido? Acabou de enviar, hein? Que foi esse aí? Acho que acabou de enviar há dois minutos, ó. Violeta Gamer. X. Underline XZ. Acabou de levar aí. Deixa eu confirmar, não. Deixa eu confirmar aqui se tá seguindo, rapaziada. Se não... Vou confirmar aqui, porque aqui o negócio é sério. Se não adianta. Deixa eu confirmar.